Amigo, o Viver é... A maioria dos superclopos gosta de jogar, sabe? Então vamos lá, eu tenho um equipamento... Deixa eu dar uma parte, deixa eu falar do Viver. A gente tem três companhias que a gente equipa. Você sabe quais são? Então o Viver já fez um equipamento. O Viver já fez um equipamento de bateria. Já foi uma equipamento de bateria. O Viver já falou processador, bateria e bateria. Esses três componentes. Visto. Memória, bateria, bateria e bateria. Nemória, processador e bateria. A gente vai mexer na placa de Fido como computador. o processador tem memória é um é um é um é um